Olá pessoal, mais uma vez aqui é a do Nilson e no vídeo de hoje pessoal trago mais um super vídeo de estaquia, dessa vez da saputi, saputi mini, está plantado no solo pessoal, mas essa planta produz muito, fruto muito saboroso, gelatinoso, esse saputi aqui é o maior que eu já vi, olha o tamanho desse fruto, e ele produz muito pessoal, ele fica o ano todo produzindo, colho muitos frutos, aqui olha, veja que maravilha, o tamanho desse fruto, quase o tamanho da minha mão, minha mão fechada, tem mais para cá, então no vídeo de hoje pessoal, sem mais delongas, vamos estar ensinando você como fazer essa planta, de um jeito bem simples, rápido, fácil, prático, você que tem essa planta disponível perto, de onde você reside, ou você pode também pegar um galho, alguma mata, algum sítio, de algum amigo, parente, beleza? Então acompanha aí o vídeo e vamos aprender como fazer mudas de saputi pelo processo de estaquia, beleza? Nós estamos juntos. Olá pessoal, mais uma vez aqui, para dar início a esse vídeo, e no vídeo de hoje é bem simples, fácil, de como você enraizar o galho que você deseja. Esse tutorial aqui, ele serve para qualquer frutífera que você tenha em mente em querer enraizar, então você pode ver esse tutorial aqui em um outro vídeo também, beleza? Então vamos lá pessoal. Hoje a gente vai estar enraizando galhos de frutíferas com hormônio endobutílico, 6.000 BPM, tipo sal. O que é tipo sal pessoal? Porque esse hormônio endobutílico, ele parece um sal, ele é diferente do outro. Mas como assim? Eu não sabia que tem outro. Tem outro sim. Existe um hormônio endobutílico que ele se parece muito com o talco, que ele tem que ser dissolvido primeiro em álcool, para depois você estar fazendo um enraizamento. No caso não é isso, beleza? Então a gente vai falar hoje especificamente desse hormônio endobutílico aqui, beleza? É bem simples de a gente estar efetuando um enraizamento com esse produto aqui, só basta você saber como fazer, beleza? Vamos aprender agora? Vamos, então vamos lá pessoal. Eu vou estar pegando aqui, vou estar fechando, vou estar apresentando a vocês os galhos que a gente vai precisar aqui em mão, para a gente poder também fazer com que venha a funcionar essa estaquia. Então nós temos aqui vários galhos, vou pegar aqui, vários galhos de frutíferas diferentes, que a gente vai estar enraizando. Todos esses galhos já estavam no produto, já estão preparados para estar fazendo esse procedimento. Nós temos aqui galhos de pitagueira, caju, abacate, saputi, então tem vários galhos aqui. E o que é que acontece? Quando você for fazer a retirada do galho, você sempre vai retirar do galho, de um palmo a um palmo e meio, dois palmos. Esse é o palmo recomendado. Vamos lá pessoal, voltando aqui, nós já estamos com um substrato, substrato orgânico, um substrato que a gente mesmo fez aqui no Folha Verde, você também pode fazer aí mesmo, onde você está. É um substrato que a gente consegue estar desenvolvendo grande produtividade de mudas, porém bem simples, fácil, todo mundo pode fazer, não tem muito segredo. O que é que tem aqui? É que tem só terra preta com areia de construção e casca de ouro. A terra preta, ela é rica em humus, pessoal, querendo ou não, terra preta, ela tem humus de minhoca. A área de construção vai estar ajudando a sua planta a não compactar o vaso, vai ficar a terra sempre solta, só assim facilitará o enraizamento da sua planta e a oxigenação das raízes. Então isso é muito legal e interessante. A casca de ovo, ela é rica em potássio e magnésio, então isso aí vai estar ajudando muito a desenvolver várias outras raízes. Você vai fazer furos embaixo do vaso, para fazer com que tenha uma boa drenagem, a drenagem você pode fazer com briteca escadinho, é o que a gente mais utiliza aqui, é briteca escadinho. Mas de minuto, se eu estou querendo fazer esse procedimento aí, é diretamente no solo, eu posso estar fazendo, você pode estar fazendo se for com destaca mais grossa, tipo destaca de cajá, ciriguela, carolina, estúpido de planta assim, caroeira. No caso para mudas, o interessante é fazer em vaso, depois você pode estar emprenhando sua ideia, depois que você já tiver mudas já feitas. Mas no interessante, é bom assim, beleza? Então depois que você tem tudo em semente, é bem simples, não tem o que fazer, não tem segredo, beleza? Você vai estar pegando os galhos que você tem e você vai estar enfiando aqui dentro, pessoal. É bem simples, bem fácil. Ah, de milto, é um galho que eu vou estar utilizando. Existe alguma norma que nós precisamos ter para fazer com que isso venha a funcionar? Não. Vou pegar um galho aqui, estou com um galho aqui, esse galho aqui, ele é só para exemplo, que você vai enfiar ele, beleza? Depois que estiver passado meia hora, você vai estar enfiando o galho aqui dentro, pronto. Feito isso aqui, pessoal, não tem o que fazer, você vai guardar essa planta aqui no local sombreado, um local que não faça sol, não bata chuva. O solo você tem que deixar sempre úmido, sempre úmido, não pode ficar nenhum momento sem estar úmido. Se secar, vai comprometer todo o seu trabalho. Evita também tirar o vaso de um local para o outro com frequência. Fazendo isso aí também vai ser bastante ruim, a planta não gosta, não vai se desenvolver e não vai funcionar. Então fez isso aqui, guarda no local, passa só para regar uma vez por dia se o solo não estiver molhado, beleza, pessoal? Então feito isso aí, só aguardar e esperar. Em breve você vai ter uma planta como nós mostramos no começo do vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Admilson, quem gostou dá um like, se puder se inscrever no canal, se inscreve. Se já é inscrito, ativa o sininho das notificações e eu convido vocês a compartilhar esse vídeo se gostou nas suas redes sociais. Compartilha lá no Facebook, ou lá no Instagram, ou lá no WhatsApp. Tenho certeza que tem muitas pessoas procurando esse tipo de conteúdo para aprender, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau pessoal.